Tudo bem pessoal, agora eu vou dar por encerado essa primeira parte aqui de programação para web usando no caso do Reaver, ok? Então a gente viu bastante coisa, são mais de 100 vídeo-aulas, agora a gente vai mostrar um pouquinho com o NetBeans e quem sabe alguma coisa do Eclipse, ok pessoal? Então vamos lá, vamos abrir então aqui o site do NetBeans, então agora a gente vai trabalhar um pouquinho com o NetBeans, ou seja, tudo que a gente criou aqui usando o Dreamweaver, tudo sem exceção, tu pode criar com o NetBeans e algumas coisas inclusive até mais fácil, certo? Que o próprio Dreamweaver, ok? Então vamos abrir aqui o site da Sun, então do NetBeans, então quem ainda não assistiu as minhas de vídeo-aulas, no meu DVD anterior, naquele de Java para desktop, então são aí mais de 100 vídeo-aulas trabalhando em cima do NetBeans, criando uma aplicação desktop Java SE normal, usando essa excelente ferramenta aqui, então agora eu vou mostrar para vocês como fazer para trabalhar com ela usando o ProWeb, então quem já assistiu as outras minhas vídeo-aulas, já tem o instalador, já instalou, já tem na sua máquina, então quem ainda não tem, acesse o site ou no próprio DVD que você deve estar com ele, então tem lá o instalador do NetBeans, mas eu vou mostrar aqui como fazer para instalar ele, caso amanhã depois, então o meu DVD esteja desautualizado com relação a esse arquivo, então tu pode acessar o site, vem aqui na página principal, já tem aqui downloads e de NetBeans, tá certo? Tu já vem aqui, já faz o download, tá? Aqui ó, NetBeans, esse aqui é só o NetBeans, aí tu vem aqui e dá uma olhadinha aqui ó, outras ferramentas, tá? Que nem aqui, por exemplo, NetBeans com o JDK6, então nesse caso de vocês, o ideal é ter então aqui ó, o NetBeans com o JDK6, tá certo? Então que além de instalar o NetBeans, já instala o próprio Java junto, para quem não tem, tá certo? E basta clicar aqui, efetuar o download então do NetBeans com o JDK6, aqui ó, e efetuar o download, então vocês, quem está vendo essa videoaula já não deve ser um usuário iniciante, né? Com certeza não vai ter dificuldade nenhuma de baixar o NetBeans pelo site, tá ok? Aí é só, tu vai mudar aceitar e vai selecionar aqui, olha aqui ó, vai dar um erro aqui, olha aqui ó, Java NetBeans com o JDK6, tá ok? Isso aqui então, tá beleza, é só tu baixar esse aqui para o Windows, tu vai clicar aqui para salvar e vai na hora, depois de terminar a instalação, aqui ó, na hora de terminar a instalação, você vai ter então ele instalado, eu já tenho ele aqui na minha máquina, então não vou instalar ele, tá ok pessoal? Então, quem não tem, baixe, instale ou então pegue do DVD que você deve estar com ele e instale, valeu, um abraço, tchau!